Olá rapaziada, salve, salve minha tropa, quem fala é o mutunzinho, é o seguinte, você que é novo e tá assistindo essa gameplay, vá pro mano, deixa o likezão, certo e, certo, se inscreve aí, ativa a notificação, e se você que já é do canal, já deixa o like aí, beleza rapaziada, eu fui criticado até o talo, mano, porque eu peguei o Gustão Midi, e eu nem falo nada pra esses caras, só vamos jogar, vai, então vamos lá, vamos focar aqui pra ver, o cara foi lá e se matou e falou, gastaram tudo, esse joga hein tropa, Para a lâmina oculta, toda a vida é sagrada. Esse cara é um mito, mito do mobile. Vou ajudar esse cara, porque Ling no late game não dá dano nenhum, velho. Como eu vou midline, eu preciso um pouco de mano, vou fazer botinha de redução em Seifeiro, tá ligado minha tropa? Apenas tente me acompanhar. Apenas tente me acompanhar. Recuar. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Double kill. Double kill. Um inimigo foi eliminado. Bixi, critica o Gusto Midi Line aí, vai, critica aí. Tente adivinhar. Vou nem falar, não vou, não vou dar nem chat minha tropa, não vou dar nem chat, vou ficar quieto. Um aliado foi eliminado. One play. Terminando o Seifeiro aqui, vou pro Cristal Mágico. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Não seja tão ciumento. Eu nasci pra isso. Tente adivinhar. Um aliado foi eliminado. Nossa. Um aliado foi eliminado. Que bagaceira. Um aliado foi eliminado. A Turtle ressurirá em breve. Um inimigo foi eliminado. O nome do cara é Joel, velho? Quem coloca o nick de Joel? Sim, rapaziada. Comenta aqui embaixo. Quem que coloca o nick de Joel, velho? Sai louco. Deixa eu pegar esse verdinho aqui na moral. Tá vendo? Com o Seifeira ele já segura a mana e comba com a passiva. Como eu tô midline... Então vou fazer o papel de Ling aqui, porque o Ling é ruim. Nossa, velho. Mano, o cara deu 3 mil de dano, velho. O cara não fez nada, deu 3 mil de dano. Eu não entendi. Mas tá beleza, tá beleza. Tá, vou terminar o cristal. Esse cara tá na terta. Nossa torre foi destruída. Bora sim, bora. O inimigo abateu a turtle. Você eliminou o inimigo. Ivas, 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 Ivas. Meu domínio com a blanda é tão bonito quanto eu. Quem que tá na bootline, velho? Às vezes eu me pergunto se esse show tem probleminha, cara. O inimigo foi eliminado. Para a lâmina oculto, toda a vida é safada. Nossa torre foi destruída. Peguei esse o Zong aqui, velho. Ô, o Gusto na midline é muito forte, cara. Na moral, né? Esse show aqui só atrapalha, mano. Eu ia pegar o Ling aqui e esse noob ficou atrapalhando aqui, velho. Que cara noob, velho. Sai daqui, velho. O cara só atrapalha de show, velho. Tem uns doentes na ranqueada dos 6 assim. Comenta aqui embaixo, rapaziada. Se tem uns doentes de show igual esse aqui na ranqueada dos 6. Chuta, fião! Vai, bora! Ai, que cara doente. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Se eu não pego o Gustinho aqui, os caras iam perder Um inimigo foi eliminado A Turtle ressurgirá em breve Cuidado O cara já morreu quatro vezes Tente adivinhar quantas lâminas eu tenho O cara é ruim, falou que faixa é muito quebrada Rapaziada Nossa senhora, queimação Nossa, Mutum, você joga o fino de Gustinho, papai Caraca Hum, o espeto pegou no boneco ali Olha esse show, cara Tá fedando os caras, maluco Ai, ai, morri Mano, o show já morreu cinco vezes, tropa Pra namorar A magia pode enganar Segue em meu coração Um aliado foi eliminado A Turtle ressurgirá em breve Eu não vou pegar o Blue, porque o Ling necessita de Blue Então eu só vou pegar o Hells, mano Esse cara já atingiu a barra roxa, mano Mano, quando o Zong atinge essa barra roxa Isso, cara Tá de maneira Que hack, né? Nossa torre foi destruída Tente adivinhar Quantas lâminas eu tenho Então tá bom Então tá bom Então tá bom Se agora enxerga dois quilômetros de distância Nossa, que bagaceira Nossa torre foi destruída Ah, morri, velho Nossa Você foi eliminado Um inimigo foi eliminado Vai, vem Bocanho Tem, tem, tem Ativou a barra roxa É suicídio Tá, mano Esses moleques falaram pra mim Que eles são glória Joga igual épico Nossa Na moral Os moleques falaram que é glória Na onde? O Lorde refugirá em breve Tão bonito Lá vai o Mutunzinho Correndo atrás de mim Vai, vai, vai Vai, pô Nossa Esse jogo tá gostosinho Apesar do meu time ser muito ruim 1 barra 7 com a LED 1 barra 7, show Fazer corta cura Por causa do Yuzong Mec, meczão Tô jogando fino Minha tropa Comenta aqui embaixo O que vocês acham do meu Gussion E comenta aqui embaixo O que vocês acham Desses caras que dizem Que é glória mítica E comenta aqui embaixo Dessa zoação Que os caras fez comigo Na moral Os caras zoou eu E tá sendo carregado É triste, hein Tropa Na moral Minhas lâminas Se movem com as sombras Tente adivinhar Quantas lâminas Um inimigo foi eliminado Forçou a ult pra correr Vou ficar aqui dando suporte Para os caras Nossa torre está sendo atacada Por que que você Ah, tá sem ult Toda a lâmina oculta Toda a vida É sagrada Um aliado Foi eliminado Apenas dente Eita Já chegou o Xborg Na ult Ali, velho Eu tomei ruimzinho Confesso aí Rapaziada Não seja tão ciúme Eu nasci pra isso Você eliminou o inimigo Eu me perguntei Minhas lâminas Se movem com a sombra Olha o Dragonite Meu parceiro Só tô de longe Vendo aqui A bagaceira Ixi Sumiu Eita, tá até travando o jogo Toma A magia pode enganar a mente Mas minhas lâminas Seguem meu coração Você destruiu uma torre Tá, mechzão Agora faz penetração Não vou fazer isso aqui não, velho Ah, filho Seu time destruiu uma torre Que que uma ligação não faz, né, velho A minha mochila tá ligando, velho A minha mochila quer ser carregada Na moral A esmeralda tá fortinha, cara Rapaz, quem tá carregando esse jogo aqui é eu e a esmeralda, velho A esmeralda tá 7 barra 1 Tô 13 barra 6 A esmeralda não pode morrer, não Só que a esmeralda tá muito forte já Nada, eu vou até 3 da top Tá ligado Um aliado foi eliminado Fazer esse redzão aqui Mech Tem mais penetração Opa Cápsula da X-Forg Você vai morrer pro Harley Você eliminou o inimigo Ai Nossa Que bagateira Corre, filho Corre Sai, 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 sai Corre Ih, o cara é bom de esmeralda O cara é bom de esmeralda Vai, vai Corre Corre Cápsula Ó, bagaceira Agora ele morreu Ele caiu no stun do Wilson Vi chute do Axe Borg Dano real Flechou E já era Nossa, esse show com o Khaled é muito ruim, cara 1 barra 9 3 barra 9 Como com os caras desses Podem usar um Gustavo no mid-line Tá mech, tá mech Vai, não vai ganhar Ah, velho Vou dar um corbão na cara desse cara Vou fazer ele sumir Vai Meu Deus, velho Isso é um miado demais, mano Na moral mesmo Nossa, isso é um muito miado, velho Morri Nossa O inimigo foi eliminado Nossa torre está sendo atacada O inimigo está sanguinário Os meus itens estão certinho Contra o Exborg e o Zong Eu derreto os dois Hum, a Esmeralda deu bom ali Porque a última do Exborg Não pegou, né Nossa senhora, velho O cara está 3 barra 10 Eu não sei se eu mato ele em um combo O cara está de MapHack O cara está de MapHack Ah, velho Você está ban Você está banido O cara O cara é muito MapHack, cara Depois nós vamos olhar o perfil dele Rapaziada E o Zong está de MapHack Ah Nojo, velho Banido permanente Cai com o time troll Cai com o time me criticando Cai contra a MapHack O leque acha que eu sou cego Meu Deus, velho Esse cara, ele Ele é o X-Men Evolution Ele consegue enxergar Atrás das Brushes Caraca, velho Eu nunca vi um pior do que esse De Hack, velho Na moral mesmo O cara é bem Noob, velho O inimigo está sanguinário Minhas lâminas se movem com ação Ataca o Senhor Apenas tente me acompanhar Ele deve tá passando o carro pros moleque lá, véi Certeza Ah lá, ó Ah, não dá, mano Ele tá de map hack, ele tá passando as calas, véi Cara, noob, véi Na moral Ai Ah, entregou o jogo, véi Vai, filho Deixa fazer, não Ulta, ulta, ulta GG Ah, véi Mano, o cara é muito map hack, véi Tá sem ult, morreu Nossa, muito mapa hack, véi Caralho, tropa, eu tentei, véi Mas o cara lá é muito hack, olha lá, ele recuou, olha lá, tá vendo, os cara é muito hack, véi Não seja tão ciumento Eu nasci pra isso Nossa torre da base está sendo atacada Nossa torre da base está sendo atacada Nossa torre da base está sendo atacada Ah, véi, velho, é muito hack, véi Nossa torre da base está sendo atacada Nossa torre foi destruída Dava pra ganhar, mano Dava pra ganhar, mano Se o cara não fosse hack, véi Nossa torre da base está sendo atacada Nossa torre da base está sendo atacada Ainda dá pra ganhar, véi Ainda dá pra ganhar, véi Não seja tão ciumento Eu nasci pra isso Você eliminou o menino Vai, 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 dá GG aqui Da GG, da GG, da GG, da GG Ataca Seu time destruiu uma torre Você foi eliminado Ah, velho Vai, 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 vai Uta, uta Uta, LING Vai, 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 vai Vai, 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 ataca o bagulho, velho Uta, uta Ataca Ataca o bagulho, velho Ataca, ataca, ataca Tá sem mim, né Ai, velho É difícil ganhar contra hack, mano Nossa senhora, véi Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Meu domínio Ah, velho É muito hack Ah, filha da... Desgraçada, véi Urra, que lixo, mano Noob do caralho, velho Nossa, não dá pra carregar, velho 3 barra 3 barra 12 Caraca, velho 1 barra 12 Nossa, velho Esse cara aqui vai ser banido, minha tropa Na moral, velho Nossa, velho Não dá, mano Não dá Reporta esse cara aqui também Geral, velho Geral, velho Vou deixar o download aí embaixo aí pra vocês banirem esse cara aqui, velho Não dá, velho Caralho, o cara é muito hack, velho Nossa, tá banido, velho Perdeu a CC, fi Não dá, cara Não dá, minha tropa Eu vou reportar ele aqui Vou deixar aí as prints dele aí embaixo aí Vou deixar tudo aí, rapaziada Vocês me ajudem a reportar esse cara aqui Pelo amor de Deus, velho